Olá, seja muito bem-vindo! A partir de agora a gente começa o programa Entrevista de hoje. Você que está em casa, seja muitíssimo bem-vindo. Olha só a trilha, sobe o som, diretor. Shot da alegria, fala mansa, para você começar os embalos de hoje. Seja muito bem-vindo, a partir de agora o nosso WhatsApp está liberado. Participe comigo através do 999474515. Esse é o WhatsApp para você concorrer a muitos prêmios. Hoje tem presente da Delícias Caseiras da Nanda, tem uma cesta deliciosa com os produtos da Copatos e a brincadeira eu te conto já já, porque você já sabe, né? Pode mandar já mensagem para o nosso WhatsApp que quando eu ligar para a sua casa você não pode falar alô, tem que falar como vai Matheus Borges. Isso é já já, porque eu começo a edição de hoje aqui agradecendo a quem me veste, a Camarim Patos me veste para o programa de hoje. A Camarim, gente, já já vai estar em endereço novo, mas você confere todas as novidades, tudo o que está rolando lá no Instagram deles, viu? arroba camarim.patos ou pelo WhatsApp que é o 99793-6228, não é isso? É isso. Então manda mensagem, confira tudo o que tem por lá que tem muitas novidades chegando para você de casa, tá? Camarim Patos, beijo para todo mundo e um beijo também para o pessoal lá da barbearia, Gonçalves Barbies Shop, meu amigo Dom Pedro. Siga lá o Dom Pedro no arroba Dom Pedro Oficial no Instagram. Combinado? Olha só, o cenário hoje está mais vazio. A Scarlett não veio hoje, mas Scarlett, onde é que você está, minha filha? Você some, assim, vai. E eu não sei, você não me conta para onde você foi. Estou de olho na senhora, viu? Você que está em casa pode continuar participando com a gente através do 999474515. Esse é o WhatsApp para você participar, para interagir com a gente. Porque hoje, minha gente, é a palavra misteriosa. Qual será a palavra misteriosa, hein? A gente já começa valendo um presente lá da Delícias Caseiras da Nada. Para participar, 999474515. Participa comigo, viu? Já já a gente vai te contar as dicas e muito mais. Ó, está rolando o leilão solidário da NTB 29 anos. Tem violão, tem gravata do Gui Boaventura, tem vestido da Ludmilla Bahia, tem um montão de peças que já já eu vou te mostrar para você dar o seu lance. Combinado? Olha só, não diga alô, diga como vai Matheus Borges. A gente faz uma pausa rapidinha aqui no programa Entrevista. E daqui a pouco, depois do intervalo, eu estou de volta. Não sai daí. Já estamos de volta ao vivo com o programa Entrevista. Você que tem casa, continue participando com a gente através do 999474515, viu? Por esse WhatsApp, você participa aqui comigo do programa Entrevista. E também pode dar lances aqui em alguns dos produtos que a gente vai mostrar para você que tem casa já já. Porque, Luiz, vamos já começar a ligar ou a gente fala do leilão primeiro? Vamos ligar para quem tem casa? O que a gente faz? Vamos começar a ligar então para quem tem casa, 999474515, valendo a partir de agora, uma vez deliciosa com os produtos da Copatos, tá bom? Vamos colocar aqui já, Luiz, a dica para quem tem casa, viu? Você tem até duas chances para errar. E mesmo se gastar essas duas chances errando, você pode dar um palpite. Três letras finais, você tem que falar a palavra. Alimento com nove letras. Como vai, Matheus Borges? Tá participando! Com quem eu falo? Ana Cecília. Oi, Ana Cecília. Tudo bem com você? Tudo com você. Muito bem. De qual bairro você fala, Ana? Fala do São Francisco. São Francisco. Tá vendo o programa com quem, Ana? Tô vendo com a minha irmã, Isabela. Um beijo para a sua irmã. Ora, me escuta só pelo telefone e abaixa o volume da TV. Pode ser? Tá bom. Então, vamos lá, Ana. A dica está aparecendo aqui embaixo na sua tela. É alimento com nove letras. Qual o primeiro palpite que você dá, Ana? De letra? Letra A. Ah, temos letra A, Luiz? Será? Será? Será que tem letra A? Letra A é o primeiro palpite. A, 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 Aê! Tem letra A! Duas letras A! Começou bem, Ana Cecília? Mais um palpite! Letra A é o primeiro palpite. É de escola? Isso. Será que tem letra A? Luiz, se tiver, coloca a letra A. Tem letra A! Ai, ai, ai. A Ana Cecília, Vinícius, já começou já bem aqui, hein? Mais um palpite, Ana. Letra I. I. I de igreja. Temos? Temos? Tem letra I? Ou não tem? Não tem a letra I. Ah, meu Deus. Mas tá bom. Você tá mandando bem. Tem mais uma chance pra errar. Ana, qual o próximo palpite de letra? Letra O. Ó. Tem letra O, Luiz? Tem letra O! Olha só, por falar em O, faltam dois, quatro, cinco letras. Três letras que irão faltar. Você tem que tentar adivinhar a palavra. Mas, enquanto isso, Ana, próximo palpite de letra. É... L. Você está copatos, hein? Letra L de lápis. Tem letra L de lápis? Tem letra L! Ah, tá fácil. Não, agora... Mais um. Pode falar a palavra? Você já sabe? Eu acho que é a Almôndega. Almôndega? Você já quer... Você quer gastar tudo já de uma vez? É... Pode ser. Não, calma. Vamos fazer um negócio direito. Mais um palpite de letra, Ana. Letra M. M de Matheus. Tem? Tem letra M! Agora, três letras. Ana, qual a palavra misteriosa? Almôndega. Almôndega. Deixa eu ver. Você tem certeza que é Almôndega? Quer trocar? Não. Não quer? Almôndega mesmo. Diretor, tem Luís Silipe? É Almôndega? Se for completa. Almônd, almônd, almônd... Aê, Ana! Parabéns! Você ganhou... Êêêê! ... com os produtos da Copatos. Beijo pra você. Parabéns. E obrigado pela sua participação aqui no programa Entrevista. A Ana começou com o pé direito aqui no nosso programa, já levou aí uma deliciosa cesta com os produtos da Copatos. Daqui a pouco tem aí Delícias Caseiras da Nanda, porque enquanto você vai mandando mensagem pra participar aqui com a gente, deixa eu te mostrar as peças que nós temos no nosso leilão solidário. Esse leilão foi criado com o intuito de ajudar entidades aqui de Patos de Minas. Ao todo, cinco entidades serão beneficiadas. Nós fizemos, na última sexta-feira, um programa especial e agora a gente deu sequência a esse leilão. Mas você vai poder dar lances até amanhã no programa Gui Boaventura, viu? Então, até o programa Gui Boaventura, você pode ficar à vontade para, por exemplo, leiloar esse violão autografado pelo Luan Santana. Luan Santana autografou, mandou aqui pra gente. O lance desse violão tá em R$ 1.200. R$ 1.200. R$ 1.201 pode ser seu. Então, olha, só tem o autógrafo aqui do Luan Santana. Pode ser seu. R$ 999474515. Você dá o lance aqui e pode ficar com esse violão. Vou pegar a minha listinha aqui, porque agora o que a gente vai mostrar? Nós vamos mostrar, mostramos o violão. R$ 1.200 é o lance. Tem a gravata também do Gui Boaventura. Essa aqui, ó, é a gravata do Gui Boaventura. O Gui Boaventura, ele tá lá, mandou pra gente. E o lance dessa gravata tá em mil, mil nada. Tá em R$ 150. Essa gravata do Gui Boaventura pode ser sua. R$ 150. Você pode dar o lance no 999474515. Temos também este vestido da dona Ludmila Bahia. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Esse é um vestido usado pela Ludmila apenas no dia da nossa transmissão. Então tá aqui esse vestido da Ludmila Bahia. O lance, eu já vou te falar já, já. Olha só. É um vestido preto, curto, muito bonito. Ele pode ser seu, viu? Lá da Ludmila Bahia, pode parar aí na sua casa. Deixa eu pegar aqui na minha lista, que eu não decorei tudo ainda, não. O da Ludmila Bahia tá em R$ 100. É o lance, viu? A Nilda deu R$ 100. Se você quiser esse vestido, pode ser seu, tá? R$ 100 a Nilda deu, se você pagar mais, é seu, tá? Temos também este vestido de renda, vestido verde. Deixa eu mostrar pra você que tá em casa. Este vestido aqui, mandado carinhosamente por uma telespectadora aqui da NTV. É um vestido verde, azul na televisão, mas é muito bonito. Qual será a cor desse vestido aqui, hein? Será que é verde, azul? Lá vem a polêmica. 999474515. Olha só o capricho dele, todo em renda. Esse aqui, ó, ele tá, o lance tá a partir de R$ 100. R$ 100 é o lance pra você dar. Então, R$ 100 já é da Luciene. A Luciene deu R$ 100, pode ser seu, se você dá um pouquinho mais. Temos um body da Ladylike, roupas e acessórios. É esse aqui, muito bonito pra você poder usar. Olha, não, esse aqui, olha, tá até com a etiqueta novinho, nunca foi usado. Pode ser seu, ou você também pode aproveitar para presentear alguém, tá bom? O lance tá em R$ 150,00. R$ 150,00 pode ser seu, ou você dá de presente. O violão do Luan Santana, esse violão aqui, ó, tava conversando com o Gui Boa Aventura, falou que é um violão bom. Então, tá em R$ 100.200. Aproveita, arremata esse violão aqui, ó, pra você poder tocar, pra você poder se divertir. E, principalmente, todos esses objetos, esses materiais que estão aqui, você vai estar arrematando. Vai ficar pra você, mas a doação será revestida para entidades aqui de Patos de Minas que tanto precisam. Tem mais coisa também, viu? Tem um centro de salgado da L.E. Salgados, do Laurindo e da Edna. Um centro deles tá em R$ 60,00. Quem deu esse lance foi o Hernani. Mais um centro de salgado da L.E. A Mônica deu R$ 55,00. E tem mais um centro de salgado que você pode arrematar, que tá o lance em R$ 50,00. Cinquentinha, você também pode dar o lance mais nesses outros centros de salgado. Ah, tem um curso de mega-rela. Gente, é o curso, assim, incrível, lá do Instituto Jander Félix. Você vai gostar demais. Você que tem o desejo de aprender, quer aprimorar os seus conhecimentos, aproveita que essa é a sua chance, viu? O lance tá em R$ 300,00. Quem deu o lance foi a Juvelina. Então, Juvelina deu R$ 300,00. Se você der pra pagar mais um tiquinho, pode ser seu. Temos também 20 litros em gasolina lá do Posto Mineirão. Um abraço pra todo mundo lá do Posto Mineirão. 20 litros de gasolina por apenas R$ 110,00. R$ 110,00. Você pode arrematar esse vestido pra você. O Adolfo Camargo, R$ 110,00, 20 litros de gasolina. Participa. Doa. Faça a sua parte. Ajuda tantas pessoas que tanto precisam, viu? 999474515. É esse o WhatsApp que tá aparecendo aqui. Faça a sua doação. Enquanto a gente vai pro intervalo e a gente volta já já. Eu espero a sua doação. Vamos sair daí. De volta ao vivo com a minha amiga Paula Mota. Bem-vinda, Paula. Que bom ter você aqui com a gente no Entrevista. Ai, Matheus, que tenso. Eu tô escrevendo os matérias. Tô aqui, gente. Te tirei de lado. Daqui a pouco tem o NTV News. Eu falei que é rápido, né? É rapidinho. Então eu venho. Porque é o desafio. É a palavra misteriosa. Tá valendo um presente lá da Delícias Caseiras da Nanda, que fica na rua Honorato da Silva Fonseca, número 34. Um beijo especial pra Fernanda. Você que tá em casa, pode ir lá na Delícias Caseiras da Nanda, viu? É gostoso demais. Paula Mota, vai aparecer agora a palavra misteriosa pra você acertar. Tá bom? A dica é... Torre. Não tem uma letra ainda. Meu Deus do céu. Qual o primeiro palpite de letra, Paula? Vai com o tempo que eu vou. Vamos pelas vogais primeiro, então, né? Imagino que já tenham falado letra A. Essa não foi ainda. Não, então já vai letra A. Tem A, Luiz? Já até colocou lá, ó. Tem letra A. Mais um. Tem letra A. Torre. Quantas letras? Nove? Nove. Torre com nove letras. É. É fácil. Ixa. Vai lá, Paula. Torre. É. É. Tem E? Tem letra E. Olha só. Tiago, não conheço. Tiago, não conheço. Faz a mínima ideia. Mais um palpite. Qual? Vai lá, Paula. É... É... Um minuto pra acabar o programa. Vai, Paula. L. Tem L? Tem letra L? Vai, Paula. Não sei. Não sabe? Não sabe? Mais um. Só mais uma letra, vai. A gente trabalha. Cinco. A gente trabalha na... Tem. Tem T. Tem letra T. Olha. Cinco, quatro, três, dois, um. Paula Mota. Qual a palavra misteriosa? Televisão. É televisão, Luiz? Televi... Ai, meu Deus. É televisão. Eu ganhei, então sim. Ixi. Um monte de delícia, da Delícias Caseiras. Ai, que legal. Obrigado demais pela sua participação. Te espero de volta mais vezes aqui, viu? Eu que agradeço. Se for comida, gente, vocês podem chamar. Fica aqui. Muito obrigada a você de casa, pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Beijo. Se cuida. Fica com Deus. Paula Mota, encerra o programa. Outro desafio. Vai, Paula. Tchau, gente. Um beijo. Um grande abraço pra todos vocês. Eu sou muito fã de Harry Potter, então eu vou encerrar com uma mágicasinha rápida. Notes. Foguete do tipo Nasa saindo da atmosfera. Tem turbina nessa raba e agora ninguém me pega. Aperto. Sinto o modo. O tubo. Quero se apetar. É tudo o mundo. Aperto. Sinto o modo. O tubo. Sinto, senta, senta. Sinto. Obrigado.